Bom, no caso nós vamos usar esse aqui da Benem, é vendido também no eBay, Aliexpress, no Mercado Livre, em muitos lugares, e ele é bem padrãozão, e eu vou mostrar como instalar corretamente na traseira dos rondinhas, tá bom? Então vamos começar. Olhando aqui na traseira dos rondinhas, vocês vão perceber que seu carro tem um gancho aqui atrás, tá? Ele propriamente já é um Townhook, você já pode puxar o carro por aqui, e aqui é o local onde você coloca o macaco para erguer a traseira inteira, então o Townhook é instalado nesse lugar. Bom, olhando o produto aqui, você pode ver que ele é dividido em duas partes, ele tem uma chapa aqui e dois parafusos com porco, esse aqui já tá usado, tá? Mas é um novo usado, a instalação é a mesma. Separa as arruelas, sempre de um lado, essa é a sequência. Nós vamos utilizar o gancho do carro no meio dessas duas peças. Bom, você olhando a peça aqui, eu vou colocar um lado aqui, percebam, um dos furos vai ficar para dentro, e um dos furos vai ficar para fora. No outro lado, você vem com essa chapa e vai colocar aqui, e aqui nós vamos passar os parafusos, sempre com uma arruela, tá? Todo parafuso, nunca coloca ele direto na outra peça, sempre com uma arruela, vai colocar aqui, a chapinha, uma arruela e a porca. Primeiro você vem na mão, para pressionar, na de baixo a mesma coisa, passa o parafuso com arruela, a outra arruela, aí você vai escolher o ângulo que você quer, geralmente aqui, e aí você tem duas chaves. Eu já percebi um padrão, eles colocam 19 e 18, não me pergunte por que, mas é mais ou menos sempre essa sequência. Então, a gente vem com a chave 19, do outro lado a 18 e dá o aperto. E está pronto o seu Tauhook. Já o Tauhook da frente, ele é um pouco mais simples do que o de trás. Existem vários modelos, isso aqui tá até amassado, mas para o vídeo vai dar. Tem esses de metal, tem uns de cinto. No caso do EJ1 ou dos EGs 9295, você tem que se atentar. Um erro básico das pessoas é colocar o Tauhook no para-choque, aqui no plástico. Pô, se isso aqui é feito para puxar o carro do guincho, cara, se o cara vai puxar isso aqui, seu para-choque vai sair junto. Aqui no Ninja não tem o ar-condicionado, então a gente vai conseguir ver. Aqui nós temos a mini frente e aqui nós temos a alma. Você pode observar que a alma tem um furo nele, em alguns pontos, aqui, aqui, ali, ali. Então, nós vamos colocar o Tauhook, alinhar com o buraco, pegar um parafuso com porca e duas arruelas, uma para cima ou para baixo, igual o para-choque traseiro e nós vamos aproveitar um dos furos onde você achar que ficar melhor. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Caso o buraco seja maior, se aumenta a arruela, diminui, isso vai de acordo com o buraco. Aqui temos o Tauhook. Então, nós vamos passar o parafuso, alinhar onde você quiser. Então, veja que esse aqui, ele tem várias distâncias e, obviamente, essa vai ser a distância que vai mudar. Então, eu não vou deixar nada exagerado. Coloquei no primeiro e vou parafusar lá por baixo. Então, você vem com uma chave 17, 18, isso vai depender do parafuso e da porca que você colocou e o seu Tauhook frontal está colocado. E está aí, um videozinho rápido ensinando como instalar um Tauhook no seu rondinho. Dá um visual legal, bem de corrida e está feito. Beleza? Muito obrigado. E siga o Instagram da NinjaCastonCars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!